Seis e meia, quatro graus, temos um sanduíche de presunto e queijo, e um suquinho de maçã fofinho, e o sol nasceu lá, que lindo. Decidi sair do ônibus com essa cara inchada mesmo pra ver o sol nascer, antes de tomar meu café, olha que lindo. O ônibus parou no meio do nada, literalmente, não sei nem de onde que ele veio, pra onde que ele vai, daqui, só sei que tá muito lindo. Olha ali, terminando de nascer, coisa linda, no deserto, nada em volta. Botei pro ônibus, mas olha como tá lá fora lindo. Nossa, eu não tô apaixonada, nem que eles fizeram essa parada. Vou sair comendo meu café da manhã. Com essa lista. Chegamos ao Uyuni, cidadezinha bem pequenininha, bem pobrezinha, que vive basicamente dessa parada do povo pro turismo. Já viemos aqui na nossa... na agência que a gente vai fazer o passeio, tá aqui atrás. Não consigo mostrar. Na agência que a gente vai fazer o passeio, já fizemos, organizamos tudo, agora estamos esperando dar o horário. Mais ou menos às 10h30, agora são 10h, pra gente começar a travessia do salar. Tá tudo descabelada. Não sei como vão ser esses dias com relação a banho, a cabelo, a nada, mas não importa. Ó, a gente vai fazer com essa empresa aqui, o Turunco. A gente reservou com a mesma... através da mesma empresa que a gente reservou os passeios do Atacama. Eles que reservaram pra gente. E aqui tem uma avenida com, tipo, milhares de agências de turismo. Aqui tem uma pracinha onde tem restaurante. Começando o nosso tour pelo Uyuni, então. Pelo salar, nossa travessia de salar de três dias. E a primeira parada é o cemitério de trens. São trens que eram usados pra exportar minerais aqui da Bolívia. E são do século XVII, desse aqui. E aí, eles fazem uma pausa aqui pra gente tirar umas fotos. O pessoal fica subindo nos trens. Será que eu consigo subir também? São várias. Ó, o mais de... ai, quase que eu caí. O mais de vez nem ia subir nos trens, ia disputar espaço com o povo. Porque é muita gente pra tirar foto, é difícil. O tempo todo o que a gente passa nessa frente. Agora paramos de vir pra uma feirinha. E são sempre as mesmas coisas pra comprar. Eu nem... Nem me interesso muito, não. Até porque não tem espaço pra carregar. Não, não. O que é isso? Os caminhos Agora sim chegamos no salar Sol pega forte Eu não desci com meus óculos Aqui é o monumento do Dakar Que eu acho que eles correm aqui E é muito lindo, é muito incrível É muito sal Ele falou que são 16 mil quilômetros quadrados De sal e a profundidade chega a 20, 30 metros Só de sal É muito sal Então a gente vai almoçar ali Nas casinhas Nossa, o que ele falou que já ia preparando almoço Quando a gente tirava as fotos Olha que legal o lugar que a gente vai almoçar Primeiro hotel de sal Na Bolívia e do mundo Segundo eles É tudo feito de sal O chão As mesas Olha os quartos do hotel aqui de sal Eu acho que não funciona mais não Acho que agora virou só caça turística mesmo Almoçados Almoçamos aqui dentro do hotel de sal Tiramos umas fotinhos antes do Guia vir chamar Pra continuar Tem umas bandeiras aqui De vários países Deve ter Brasil A gente está aqui nas bandeiras Não parece que tem Olha quem que apareceu Tem do Galo Eu acho que são os turistas que trazem as bandeiras e amarram E obviamente tinha que ter o do Galo É do Brasil Uma pitititica É por isso que eu acho que isso aqui é da Bahia Eu acho Ou é de Porto Pernambuco Que massa sal Tipo neve Não joga não Olha só esse lugar Aqui é diferente o chão Não sei se dá pra ver Parece que ele é mais grosso O sal É mais duro Aí a gente parou pra fazer as fotos de perspectiva Mas é imenso É imenso É imenso Aqui tem essa ilha Inca Oasi Com os cactos gigantes Ele falou que cresce um centímetro por ano Só que ele paga pra entrar A gente tá meio na dúvida se a gente vai entrar ou não Ou se a gente vai só até ali tirar uma fotinha e voltar Essa parte aqui Essa parte aqui tá meio alada ainda Aqui chegamos na parte que ainda tá alagada Ainda tá alagada Nossa senhora Vai afundando muito Ainda tá alagada Espelho mesmo Meu pé Olha quanta água Olha quanta água Tem mais um pessoal aqui Tem mais um pessoal aqui E ele é todo de sal E ele é todo de sal Todo de sal Esse é o nome Sumaj Punchai E o nosso quarto é esse aqui É um quarto duplo Também Tudo de sal Chão de sal A parede é de sal Muito legal Tudo de sal Vai fazer um friozinho A noite Por quê, né? Mas estamos aí pra isso Olha só Nosso hotel de dia Todo mundo já foi embora Já estamos quase indo E é tudo de sal Como eu disse Não sei se vai dar pra ver melhor ali Tomamos café da manhã Aqui na mesinha de sal São vários quartos Sim O nosso foi esse Olha, esse aqui é o hotel por fora Uma casinha Simples Básica Nesse povoadinho aqui Acho que chama San Juan Ontem eu não filmei Mas o céu aqui estava lindo Dá pra ver a Via Láctea Todas as estrelas possíveis Eu não filmei Porque a câmera estava carregando Tinha poucas tomadas Mas estava lindo Esse é o nosso guia Esperando o resto do povo Com as mochilas Olha só como estão Nossas botas Branca de sal Olha só do Igor Estica o pé, amor Branquinho Arrumou uma capa Espero que saia Minha botinha Salvadora Nossa, essa saiu do carro Porque ela está colocando a gente Nossa, é mesmo O carro estava uma crosta de sal Parece que ele limpou hoje de manhã Estava só sal aqui Muito engraçado Parece uma picanha Primeira parada do tour de hoje A gente vai ver um vulcão ativo Acho que chama Olagui Logo ali em cima Os montanhas Eu acho que todos são vulcões Mas a gente acha que o que ele falou Que está ativo é esse aqui Só que a gente não conta Que está conseguindo ver O próximo não Ué, não precisa estar com o romance Para estar ativo não Mas ele falou que dá para ver Não, não faltei mais também Aqui todo lugar tem banheiro Aqui, isso aqui é o banheiro Mas é sempre pago Aqui eu acabei de pagar 5 bolivianos Mais ou menos uns 2,50 reais Ontem para tomar banho quente A gente pagou 10 bolivianos cada um Mas a gente teve que tomar Porque acho que essa noite Não vai ter banho Teve gente que não tomou Nem com banho quente Teve Teve Paramos na primeira Lago Norte Plânica Essa chama Canhapa Rodeada por dos vulcões Cheia de flamingos Ele falou que a parte branca É uma mistura de borax com sal Que lindo Essa agora é a lagoa de onda Outra lagoa de onda Outra lagoa de onda Também cheia de flamingos Fofinhos Mas o cheiro não é dos melhores Ele falou que tem muito enxofre Olha tanto ali Volta lá e faz de novo Vou filmar Você gosta né Gosta bonitona Tá aqui pra me segurar Olha que água convidativa Pra promestor Pra ninguém se arrisca É um hotel aqui Olha que bonitinho Na beira da lagoa E a gente veio quente Achando que tinha um wi-fi Mas tem que pagar Lógico que tem que pagar Você paga pra fazer xixi Você vai pagar pra usar internet Olha só a tranquilidade Dos flamenguinhos Vai dar uma espécie Diferente aqui Mais uma lagoa Eu não lembro o nome Que ele falou Nem dessa também Sem flamengos Paramos no meio do desertão Aqui tem umas formações de pedras Olha O pessoal fica tirando foto E a mais famosa É essa daqui Chama árvore de pedra Arvore de pedra Deve parecer uma árvore Talvez Não sei Mas é basicamente Por isso que a gente parou aqui Aqui a gente também tá entrando Na reserva nacional Da fauna andina Não sei o que O nome aí Que é uma parte aqui Que a gente paga pra entrar E diz que é muito bonito Um parque nacional Que é isso? Sim Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Juntos Devemente O que é? Vamos lá Juntos Olha o nosso rosto essa noite Ele é mais simples Tem um banheirinho ali Bem, tá juntinho Vou mostrar Esse é o quanto? Todo mundo junto Bom dia Já são seis e meia A gente já tá na primeira Parada do tour de hoje São os geysers Eu não filmei antes porque A gente saiu do hotel Eram cinco e pouco Muito cedo E o frio do capeta Então eu tô filmando só agora Nos geysers Sol de la manhã Que é o nome Mas parece que é só fumaça Não é igual lá na Islândia Que ele explode Aqui parece que é só fumaça Vou mostrar Ainda bem que a gente não toma banho Que esse cheiro vai impregnar É só que o ano Que ele vai independent Bem sentimos Eu morro A próxima parada do dia São os banhos termais Olha lá todo mundo Trocando de roupa ali Só que tá muito frio Muito, muito, muito frio A gente não sabe se vai entrar ainda não Lá dentro é quente, mas Entrar e sair é tensos Essa parte aqui chama-se Deserto Salvador Dali Porque diz que é parecido com o quadro que ele pintou E nós dois estamos aqui no carro, no quentinho Porque tá fazendo muito frio Você nem quis nadar comigo, né? Não, tava muito frio Nossa, tô escondendo mocha aqui Tá muito frio mesmo Porque eu tô congelando Mas eu queria ter nadado Nas águas termais Imagina você aí depois Que delícia É Tá muito, muito frio Muito frio Essa é a última parada Eu acho do nosso tour aqui O Uni Antes da gente ir pra São Pedro Essa lagoa chama Lagoa Verde Ela fica mais verde quando o vento tá forte É porque agora não tá ventando Ela não tá tão verde Mas é devido à composição de minerais E esse vulcão aqui é o Alicancabor Que é o que dá pra ver lá de todo lado Na Atacama A gente já tá bem pertinho da fronteira com o Chile Chegamos agora aqui na fronteira Ali É onde a gente leva o passaporte pra Carimbar Fomos roubados 15 bolivianos que tivemos que pagar de cada um Então pegamos emprestado que a gente não tinha Aí ali já é o Chile Tem uma plaquinha onde tá atrás desse carro aí Vamos ver se ele vai sair Aqui Essa plaquinha República do Chile A gente tá esperando o nosso transfer A gente vai trocar de carro agora Pra ir pra São Pedro Da Atacama E tá muito frio Muito frio